Música 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 Por tu pena, lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aqui a caminar Quien puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas Y ese fuego que quema porque el trilento te conviente en fiel E uma mano arriba, cintura sopla, da media vuelta E sacude duro, tuve que agora, tu solo empieza, mueve la cabeza Deixa no duro, parece que é uma loucura Renan vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Eu vou mexer no duro, parece que é uma loucura Renan vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Seja moreta ou doira, vem pra dançar, com duro Oi, 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 oi A mão arriba, cintura sola, da média preta Dança com duro, não tem canção e a hora Quando o sol vai começar, mora na cabeça Dança com duro Oi, 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 oi Oi, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL